Eita, caralho. Vamos terminar de ver? Eu botei aqui para vocês verem, mas vamos terminar de ver, vai. Meu Deus! Aqui estamos. Vamos ver. Eita, caralho. Uma cruz pegou fogo dentro da água, velho. Aqui estamos. Vamos ver. Oh, meu Deus! Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Mano, eu quero muito aprender eletricidade que nem esse cara, velho. Um... Algo que não está feliz aqui. Algo que forte. Auuu. Ficoar meus dedos. Auuu! Auuu! Você nunca sabe a merda que vai acontecer, velho. Boa, Chad, vocês nunca viram esse canal? O nome é Electro Boom, Electronic Boom, um negócio assim. O que ele tá tentando fazer com essa merda, velho? Cara, pior que eu tenho essas paradas todas, chat. Eu vou começar a fazer vídeo assim com o ratão, de tipo, pegar vários diodos e ligar em série, ligar no 110 pra ver o que que acontece. De pegar vários resistores e ligar no 110 e ver o que que acontece. Eu tenho uma fonte de bancada dessa daqui, que eu consigo botar. Mano, foda-se. Vou fazer um vídeo desse pra ver qual é. Caraca, mano. Caraca, mano. E você capacitou? Isso tudo é capacitor? Tipo, se cada capacitor desse guarda uma voltagem e tá ligado em série... Mano, é uma arma. Letal. Não é? Não é? Cara, na moral. Olha só que loucura, velho. Você chega assim, mano. Você... Explode o cara, velho. Alguém escorregou o braço. Tem algum técnico eletrônico aí, ou elétrica, sei lá? Olha, olha lá. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Ah, foda-se. Minha luz. Eu tenho que encontrar uma nova agora. Ah, foda-se. Aparentemente, eu matou eletrônica na minha mesa ajustável. Don't zap this and that with your magic wand. Let me turn them on for you. Be careful with loose and that with your magic wand. Let me turn them on for you. Be careful with loose... Main wire, let's turn it on... Oh, s***! Straight into the hundred... Oh, s***! Please just don't touch Jack! Come on you little sh**, just stay apart. Well this is sh**. Well I didn't buy this because I needed a car. I was a happy owner of a Toyota Matrix for over 11 years, which was a great car, still performs great and meets all my applications. Well I know it didn't stop for those cardboard boxes. Let's see if it stops for the end of the road. Come on stop, what are you doing? Hey 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 oh my god! What are you doing? What are you doing? Comprehend the nerve of the chair? The stupid chair is fat shaming me. Don't make me make you cancel you piece of sh**. Let's start. I guess I can just bend it up. Don't like a charm. Take my packet! Give it over! I already gave it! I didn't get anything! What?! Your packet dropped? Why can't you do a simple f**king job?! O que você chama? Oh, você ouviu isso, hein? Aqui! Get this packet! I got it! Why the f*** is this packet empty? What? Send it again! Lord, fix a wheel! Ha! I got it! Ok! Here's another one! What? 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 Oh, I know. I can just plug it under this... Oh, s***! Não é mal! Isso é mal! Ha! 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 UK plugs would probably save me here. Anyway... Electricity opened the hole here for me. Which I can now use to more safely plug this in. Ok? Let's f*** this s***! Ha! 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 Oh my god! Ouch! Ow, 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 ow! It's so hot! Oh my god! Everything is burning except this! Ok, come on, weld! This gets super hot! My god! Come on! My wires are going away! Well, dammit! He's trying to solder, man! He's doing resistance with the battery, man! Well... What's burning? Oh no! My wires! I have to open the window! Go away! Ow! Yes! I feel it badly! How come the ammeter shows so small of a current but I feel pain? Use it by my auto transformer! Ok, let's increase the voltage! Wow! It vibrates! Oh s***! Crappy old LCD! It vibrates! Ok, let's zap the panel and hope for the best! Let's see... The doors are closed... Ouch! No! I have to... No! I have to... I have to discharge directly to the panel, maybe! Oh chat, 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 eu já fiz isso, chat! Mas na real, meu propósito... O chat, meu propósito... Uma paradinha dessa daí... Foi queimar o ponto eletrônico do trabalho... Tem uma empresa, que assim, eu odiava muito quando eu trabalhava. O nome dela é Dimap. Quem trabalha tá ligado do que eu tô falando. Quando você lê Dimap, você fica muito puto. Não é verdade? Quem aí bate ponta aí tá ligado do que eu tô falando. E eu, mano... Eu queimei o ponto eletrônico uns... Cinco vezes, eu acho. Foi cinco vezes, velho. E um esqueminha pra queimar o ponto eletrônico que era uma beleza, meu parceiro. A bem que esses crimes todos prescreveram. Tem uma coisa pra ter reziado. Não está fechado, senhor. Isso não funciona. Que bom bagulho! Ah, ele tá tentando resetar, ó. The damn door doesn't open And It sounds weak Like when you stub your toe Like when you stub your toe Did it make much of a difference? Let's do a frequency response Oh, s**t Oh, s**t Oh, s**t And works perfectly It's not going to heat up because it's plastic Now if I turn it on It draws power from the supply to heat up the s**t Oh, s**t S**t, s**t Oh, s**t Oh, s**t Oh, s**t S**t S**t, s**t S**t Oh, s**t S**t If I turn it on It draws power from the supply to heat up the s**t 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 Wow S**t 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 Oh, s**t 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 Oh, s**t 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 80 degrees out or 180 degrees out Let's check S**t 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 I'll try to pull it out before it burns anything Aqui, eu encontrei um cordeiro e saí o fora do cilindro. Acho que preciso fazer algo sobre isso. Caralho, ele vai tocar fogo! Eu não sei qual a luz foi conectada com esse cara. F***! Eu posso pular um pouco e expor as linhas de alta volta. Vamos ver qual volta... F***! O que o f*** foi? F***! Demonstrói as linhas de alta volta. Vamos ver qual volta vamos ver... F***! F***! O que o f*** foi isso? F***! F***! Vamos ver a píblia. Vamos ver a píblia. F***! Não está limbo! Mano, com certeza a maioria dos vídeos dele deve estar sendo desmonetizado hoje em dia.